O mancha de real ganho tudo no balde Ele vai ser o final da nova O seco do mais do Roseto E o sombrio, você sempre vai ser um atendido Ronaldinho Não aprendemos de um atendido Ronaldinho É verdade? Mas aí tem outra coisa que ele fala O melhor Que eu sou o preço, mas não Lapagueiros, apagueiros Cê me baixei nos meninos no campo inteiro 35, já tinha quatro bolas de ouro Enquanto um dia você ganhou a segunda E caiu no choro Eu não quero jogar dois jogadores no avião Você joga o mal, se inventarem dos seus corpos, é o ideal, sempre final Eu vou só ter problema mental, mas continuando a gente prevista que não é a população Necordial, mas se merece, viva a missão Você joga o meu mal, já toma o olímpico, vai me alvo Na copa que morou um garoto, o seu mundo é atraente Um atrai o outro, se você tem mulher, com certeza ela te chegou Acabaram o ganho de melhor, a gente mora aqui É o mundo, é o mundo, é o mundo, é o mundo, é o mundo Você faz quantos anos? Vinte e dois Vinte e dois? É dois, rapaz Quantos anos? Vinte e dois Vinte e dois? Dois Vinte e dois Aqui, você está gostando da sua festa? Aê Aê Seu pai, o seu pai, o seu pai Olha lá Seu pai, olha lá Seu pai aqui Lá, 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 lá É, vovô Cátia aí Festa de dois Três aninhos de idade de Jorge Está acontecendo aqui no Barracão da Vermelho e Branco em Santa Maria Magdalena Neste sábado, 23 de setembro de 2017 Não tem discussão, não tem um cabelo de Japão Cariço e divisão, isso tem lutar de rapão Se me agite no meu mesmo, eu não faz grandeza Você, pai, me baixiquei, advogado de que empresa? Essa batalha faz o meu peixe É, vovô Cátia aí 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 Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL